O uso racional de medicamentos é uma proposta do Ministério da Saúde para ajudar os pacientes a entenderem as formas de guardar e ingerir os remédios. O projeto vai humanizar o atendimento e economizar recursos. Pacientes com hepatite e artrite reumatoide serão os primeiros a receberem orientação sobre o uso racional dos remédios. O projeto piloto começa por São Paulo, Bahia e Distrito Federal. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, explicou como será o programa Cuidados Farmacêuticos no Sistema Único de Saúde, o SUS. Nós estamos propondo um conjunto de ações para a melhoria da ciência farmacêutica, inclusão do código de identificação para os farmacêuticos no sistema de atendimento do SUS, que foi uma solicitação, uma reivindicação que nós atendemos e que nos é muito útil também. Então, foi uma medida que permite saber quais procedimentos são feitos pelos farmacêuticos no serviço de saúde. Então, vamos passar a ter uma base de dados a respeito disso com o tempo. Pode seguir. Programa de Cuidados Farmacêuticos beneficiará na orientação e acompanhamento do uso de medicamentos. Esse programa valoriza os farmacêuticos que atuam no SUS e presta o serviço mais personalizado e humano. O Programa de Cuidados Farmacêuticos terá o foco inicial nos pacientes com hepatite e artrite reumatoide. É um projeto piloto, que já está em andamento, São Paulo, Bahia e Distrito Federal, e nós faremos, até o final do ano, mais sete estados neste programa. Repassamos 22 milhões para a distribuição da ciência farmacêutica em 629 municípios. Este programa também é um programa que faz parte do Qualifar SUS, que a gente já vinha implementando, e alteramos um pouco o formato dele para que ele fosse mais efetivo na qualificação, com um valor per capita de R$ 14,00 por habitante. A meta é 70% dos municípios brasileiros integrarem o Qualifar SUS até 2019. O Ministério da Saúde destina R$ 4,3 milhões para o financiamento de 10 projetos de fitoterapia. Nós temos privilegiado, vocês sabem, eu incluí 11 novas atividades integrativas para o SUS, e vamos incluir mais, desde que tenhamos os protocolos devidamente instruídos. E a fitoterapia, ela participa deste investimento que nós chamamos de investimento na saúde. Nós temos como foco principal do Ministério resolver a doença. O foco do Ministério é tratar doentes, não é evitar que as pessoas fiquem doentes. Então, nesse sentido, a participação de vocês pode ser muito útil nessa nova ordem que nós estamos estabelecendo. O Ministério da Saúde também lançamos esse livro lá em Maceió. Estamos aqui refazendo o livro da assistência farmacêutica em pediatria no Brasil, documento de orientação. E mais alguns avanços que nós temos no setor. Os recursos da assistência farmacêutica são de 18 bilhões por ano. Pode seguir. Aumentamos o per capita da assistência farmacêutica para os municípios pela primeira vez, desde 2012. Permitindo que eles tenham mais capacidade de adquirir os medicamentos. Todos os medicamentos serão monitorados. Pactuamos na Comissão Tripartite que o sistema Horus ou o sistema que a Prefeitura tiver será articulado com o nosso sistema. E nós controlaremos, portanto, todo o estoque de medicamentos nas prateleiras públicas do Brasil. Então, isso é fundamental para a gestão e evitar a perda. O projeto piloto foi muito interessante, deu uma economia muito significativa, na ordem de 30%, evitando compras de medicamentos além do que seria necessário, evitando vencimento de medicamentos que eram transferidos para outras prefeituras que tinham a necessidade. Então, fizemos um esforço de otimização. Esse é o meu aplicativo que eu tenho de controle da eficiência da nossa gestão. Então, nós temos 4 bilhões e 676 até agora de eficiência na gestão, que significa que nós compramos mesmo as coisas dos anos anteriores com menos recursos. Revisamos contratos, fizemos um esforço grande, não é só a redução em medicamentos. Este é o valor da economia que nós promovemos, 4,6 bilhões, que vocês estão vendo aí. Vamos ver se agora vai. Esse é o site público, um tablô, todo mundo pode acessar, tudo o que compramos, de quem compramos, quanto pagamos. Inclusive, a apresentação, para que a pessoa possa comparar o preço-produto, é isso que nos permite a economia que fazemos nas compras públicas, na medida em que nós temos todos os fornecedores sabendo que preço eles podem vir e oferecer mais barato para o Ministério. A hepatite C, que nós vamos tratar do F0 ao F4, antes a gente só tratava F3 e F4, e que nessa nova modalidade nós vamos passar a pagar o tratamento e não o medicamento. Então, nós pagávamos 9 mil dólares no tratamento quando assumiu o Ministério, estamos agora pagando 3 mil dólares, já tratamos esse grupo de pessoas e faltam ainda 50 mil diagnosticados que serão tratados nesse formato, onde haverá um credenciamento dos fornecedores, nós vamos usar os medicamentos para genótipos e vamos fazer com que eles assumam listas de pacientes, cada vez que eles entregarem o atestado de cura, recebem o pagamento. Pode seguir. Aqui é o Dolutegravir, que é o melhor medicamento para tratamento de portadores de HIV no mundo, nós adotamos, incorporamos, pagávamos 5 dólares e 50 a draja quando assumiu o Ministério, a última compra foi 1 dólar a draja, portanto, estamos atendendo já 300 mil pacientes, sempre, mas com o mesmo recurso, é a ampliação de acesso que nós viabilizamos com o nosso modelo de compra. Testes para HIV, estamos ampliando também agora para 11 milhões de testes em 2017, estimamos em 100 mil brasileiros que têm o vírus, mas não sabem, nós precisamos identificá-los e tratá-los. Aumentamos o preço da penicilina e mais 21 outros medicamentos no CEMED que estavam em falta, por falta de preço, essa é a compra da asparaginase, que de novo nós estamos fazendo nova compra agora, e este produto que foi adquirido da Beijing Farmacêutica foi utilizado por 8 meses, sem nenhum efeito adverso, além daquilo que era previsto, e com muito menos efeitos adversos do que aquele produto anteriormente utilizado, com a economia muito grande. Alfa-poetina também, uma redução muito forte de preço que nós conseguimos na negociação com o fabricante brasileiro, inclusive, micofenolato de sódio também, redução significativa de preço, economia anual de 54 milhões. Aqui a da Limumab, se for ouvir, nós fizemos um novo protocolo de artrite reumatóide e priorizamos como primeira linha, a primeira linha é o metrotexate, mas a primeira linha é o biológicos, são aqueles dois com melhor custo-efetividade. Então, sempre que um fornecedor abaixa o preço, ele passa a ser orientado como primeira linha para tratamentos novos e para a suíte. Pode seguir. Tracolimo também foi uma compra importante, foi uma PDP que nós fizemos, ela venceu, abrimos pregão, redução de 83%, 122 milhões de um produto. Esse é o Spirasa, medicamento novo, que nós já conseguimos 50% de redução no preço da ampola, mas é um absurdo, continua sendo um absurdo, um escárnio, explorar as pessoas com este valor por uma ampola de medicamentos. Pode seguir, pode seguir também. A nova Rename, que nós ampliamos, anunciamos lá em Maceió, incluímos os medicamentos, os oncológicos hospitalares e identificamos na Rename quem é o responsável pelo fornecimento, Estado, município e União, para que fique claro para todos quem é o demandante, a quem fazer a demanda. Esse é um aplicativo nosso que todos podem baixar para controle e acompanhamento da vida de saúde de cada um. O Complexo Industrial da Saúde, que interessa muito a vocês, 6.4 bi de investimento, 7.400 empregos, são 500 pesquisadores com fabricação no Brasil daqueles medicamentos de alto custo que nós fazemos através das parcerias de desenvolvimento produtivo, encomendas tecnológicas, o offset, a produção no Brasil. Fizemos várias chamadas, pode seguir, de novos produtos. E esta é, simplificadamente, a nossa apresentação, que se refere basicamente aos assuntos que são remetidos aqui à questão da farmácia. Música 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 Música